E aí jogadores, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui galera eu quero mostrar pra vocês como conseguir um pacote novo de equipamentos aí de Assassin's Creed Valhalla aqui na Prime Games, beleza? É só fazer uma conta na Amazon Prime que você já tem acesso aqui a Prime Games, beleza? E aqui você consegue um pacote de equipamentos pra Assassin's Creed Valhalla gratuito, beleza? Tem aqui ó, itens no jogo e muito mais, a gente já vê aqui que tem ó, o Assassin's Creed Valhalla, aí tem dizendo aqui galera que a oferta termina em 11 de janeiro, beleza? Então a gente vem aqui em Saiba Mais, vai abrir uma nova janela aqui, deixa eu fechar isso aqui, aí já aparece aqui galera, pra você resgatar a sua recompensa, um pacote completo aí, é o pacote de equipamento da dinastia, pacote de equipamento da dinastia Carolíngia, mais ou menos assim, vem um bocado de coisa cara, vem lança, escudo, espada, cavalo, vem equipamento aí pro seu Dracar, muita coisa E tem aqui ó, uma conta Amazon Prime para maiores de 13 anos e uma conta da Ubisoft são necessárias para essa oferta, essa oferta só pode ser resgatada uma vez por cada conta Amazon, deixa eu ler mais aqui Esta oferta só pode ser resgatada uma vez por cada conta Amazon Prime e da Ubisoft, essas recompensas estão disponíveis para contas da Ubisoft Então é só você chegar aqui em Resgatar Agora, entre no próximo nível, vincule a conta, você tem que vincular a conta com a Ubisoft, você também tem que ter uma conta na Ubisoft, beleza? Aí tem dizendo ó, é necessário vincular sua conta do jogo para resgatar este item, automático aparece no seu jogo Aí você bota aqui, conta do jogo vincular, ele vai te levar para o caminho certo aqui, bem direitinho, não tem erro Aí aparece aqui a conta da Ubisoft, você vai logar também na conta da Ubisoft, você aperta vincular E aí é só colocar seus dados aí e entrar Beleza? Então galera, feito isso, ele vai te pedir aqui para vincular com qual plataforma você está na Xbox, Playstation e o Play PC Você aperta confirmar E pronto, resgatado com sucesso, beleza? Vai aparecer automático no seu jogo lá, quando você ligar Aí, tem dizendo ali ó, seu conteúdo resgatado estará disponível quando você entrar em Assassin's Creed Valhalla Aguarde de 24 a 48 horas para a entrega do conteúdo Então, pode acontecer de você entrar no jogo e automático já aparecer logo Vou ter que esperar esse tempo aí para aparecer todo o conteúdo gratuito lá para vocês Equipamento de armadura, armas do Dracar, beleza? Beleza, feito isso então, a gente vai dar uma olhadinha agora no pacote, né? Então, eu vou sair daqui e vamos lá para o jogo Simbora, hein? Beleza então galera, os itens aqui ó Estão aparecendo Recebi tudo A armadura aí completa também Lança, escudo Recebemos tudo, então não precisou esperar 24 horas, nem 48 horas Hipocou mesmo aqui os itens A gente vai dar uma olhadinha agora Se você escutar um barulho aí É o PS4, mano, o bicho está querendo voar O bicho está querendo criar asas aqui Está aparecendo uma turbina Então vamos dar uma olhada aqui galera Nosso equipamento novo, hein? Coraça Carolinja Eu fiz um vídeo aí Pegando uma espada longa Para quem não viu Dá uma olhada aí no canal Tem um vídeo aí, viu? Do espadão Ó, vamos equipar tudo aqui Já já a gente olha as qualidades dele aqui Os atributos Olha, mano É um equipamento mítico Mítico é como se fosse um equipamento lendário No Assassin's Creed Odyssey Então esse aqui, ó Muito top, hein, mano Vamos equipar tudo aqui Vamos equipar tudo Vamos ver os atributos Equipamento forte Cara, de graça sim Tá bom, né, mano? É só se cadastrar lá e pronto Capacete Vou botar esse capacete só por enquanto Porque eu gosto de andar de capuz, né, mano? Ó, cara Tá muito da hora, cara Na verdade, eu vou deixar o culto por enquanto, né? Temos uma lança Ah, como eu tinha feito o vídeo É essa espada aqui, ó Espada longa Carolinja Carolinja Não me esqueci de se falar Temos aqui também o Piquit Não tem uma espada, né? Vou botar a lança Consigo usar A lança e o E o escudo junto Ou eu preciso de alguma coisa Ah, não posso, ó, cara Então vou olhar a primeira lança Vou olhar primeiro o capacete também Vamos olhar aqui os atributos E ó lá Conjunto completo Com todas as cinco partes É, o bônus é isso aqui, ó Quando estiver com pouca vida Sofrer dano Aumenta temporariamente A armadura Quando a vida estiver alta Acertos Tem chance de aumentar Ataque E ainda tem como Botar runas Aqui, ó Ah, mas eu não tenho as runas Que ela aceita Não tem problema Esse bicho já tá doido Então vamos olhar aqui E olha aí, mano Trajezão aí De graça Ó a lança Deixa eu olhar os detalhes Da lança aqui, hein Aí Que é um furabucho gigante, hein Mano Eita, que é destroço, cara Se rolar chubato com essa lança aqui É destroço Mais alguma coisa aqui Na ponta Não tem muita coisa, né Vamos dar uma olhadinha no traje direito aqui Detalhada, hein De guerreiro Lembra algumas armaduras do Odyssey, né E também do Dos guerreiros lá do Do The Witcher, cara Lá de Skellig Lembra as roupas de Skellig Também aqui, ó Eita, bicho Tá macabroso aí Vamos botar o capuz O capuz é mais delicioso, né Ah, gente Não viu o atributo da lança, não, hein Olha o atributo da lança aqui, galera Esse que vai aumenta dano De apetidão Temporariamente Só pra essa boa, viu Agora eu vou botar aqui Um machadão Só pra poder Equipar o escudo Ó o bichão E também eu vou ocultar Capacete Vou deixar só o capuz E olha aqui, galera O escudo Gostei, hein Do escudo, hein Olha aí, mano Escudo da hora, hein Esse aqui é massa Eu vou usar ele aqui Só porque eu curti Não sei se eu vou usar armadura Porque eu Armadura de bezerro Eu tô achando massa Que tem pelo de bicho Eu gosto dessa armadura Que tem bicho, assim Muito da hora, hein, mano Cobre bem, cobre bem Ainda pode Se esquivar aqui De uns combates Agora vamos colocar aqui O capuz Eita, mano Mas ficou bonitão, hein Eita, cara Que da hora Tá parecendo um rei Rei romano Assassin's Creed romano Tá bonito, hein Tá aqui Entre o sol Gostei, gostei Coloca aí nos comentários Se vocês curtiram também Eles conseguiram pegar Agora a gente vai ali Vamos Onde é o cavalo, hein, cara Tô no estábulo Chamei meu cavalo aqui Mas bugou O asso viu Vamos ali Vamos olhar nosso cavalo A gente pegou um cavalo também Ah, a gente pegou um Como é o nome, cara Um pombo, velho Um pombo também No lugar do Do corvo Quero ver seu estoque O que você tem pra mim hoje Olha aqui, galera O bichão É o Cabali Cabalari Cabalari Vamos Selecionar o bichão E também temos aqui, ó Um pombo, mano Tem um pombozinho aqui, ó Um pombozinho Uma pombinha Vamos selecionar Tudo aqui no pacote Aqui que a gente pegou Precisa de algo mais? Não, só isso, cara Quero dar só uma olhada No cavalo Preciso ir andando agora Tchau Tchau, Eivor Falou, cara Cadê o bicho? Tá aqui ele É ele, ó E olha aí, cara Ô, cara É bonito, hein Eita Poxa, aí Vamos aqui pro canto mais claro Dá pra ver Aqui tem muita sombra Mas acho que vai ser aqui mesmo Vamos aqui pro claro, né Aqui já deve estar anoitecendo Acho que aqui tá bom Cavalo novo, ó Eita, mas tu é lindo Olha aí, cara Tem detalhe na cela, viu Bichão, ó Marrom Grandão Cavalo Ah, agora sim, hein Olha aí Olha aí, galera Cavalo novo aí No preço Muito lindão, ó Gostei, gostei Tudo ok aqui Tirar aqui pra aparecer o meu Meu escudo aqui Então, galera É o seguinte Também tem coisa Pro Pro Dracar Seu barco aí Que você fica navegando Só que acontece que eu Não fiz o upgrade ainda Não abri a loja Não vai dar pra mostrar não Do Dracar Do Dracar, beleza? Não Botei ainda, cara Falta material Tem que invadir aí Tem que ter a chibata aí Nos Nos vilarejozinhos Pra pegar material pra abrir Então Vai ter o cavalo Vai ter a armadura Vai ter escudo Vai ter a lança E também vai ter as coisas do barco Então, quando você tiver uma graninha Você upar as coisas do barco Vai tá tudo lá Já tudo gratuito Pra você pegar, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Se você curtiu Deixa seu like Se é novo no canal Se inscreve Até os próximos vídeos De Assassin's Creed Valhalla Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri